Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um unboxing do Nerd Rider Eu vou começar essa série de unboxing, todos os materiais que vocês vão ver agora são materiais que eu comprei na Comic Con Experience E eu vou começar com o primeiro colecionável que eu comprei e era o que eu mais queria, eu já achei logo assim de primeira Então vamos começar com o unboxing de Groot, dos Guardiões da Galáxia, né? O Funko Pop Então vamos começar aqui com este logo de primeira, né? Era o único que faltava pra eu poder completar os Guardiões da Galáxia do jeito que eu queria Porque o Senhor das Estrelas tem ele com máscara, desculpa, com máscara e sem máscara Mas sem máscara não me interessa, eu queria os cinco aqui Então agora finalmente, né? Eu pude completar a minha coleçãozinha dos Guardiões Então vamos lá, vamos abrir aqui Ele tá meio surradinho Porque, né? Sabe como é? Mala, cheio de coisa Aqui Aí Então temos aqui Unboxing Oh Ai meu Deus Cuidado, apagar Oh, a cabeça do bichetão grande ficou presa Aí Então é isso, o gigante Tem uns detalhes aqui na cabeça É como se fossem alguns outros galhos de árvore Estão até pintados em uma cor diferente Vocês conseguem ver aí Que é justamente pra poder mostrar a diferença, né? De que é um galho e tal Aqui é o pezinho Muito bem feito As mãozinhas E aí ele vai pra cá Finalmente Sou do devido lugar Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Ah, deixa eu dar uma olhada aqui no olho Deixa eu dar uma olhada aqui Ah não, tá bacaninha Tá meio mal pintado, mas é normal Dificilmente você pega um Funko que tá 100% Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Aguardem Vou ter vários, vários vídeos de unboxing Vários Então aguardem Vou começar com a série de Funko Então tem muito Funko aqui pra poder Fazer unboxing E aí depois eu vou partir para os outros colecionáveis Valeu Um beijo e um queijo, hein?